Bom dia, gente, tô aqui no Parque da Redenção Eu vim às seis e meia fazer a primeira parte da compra, das minhas compras na feira ecológica E o frescor da manhã é algo assim indescritível, só sentindo E agora eu tô fazendo a segunda parte das compras e ainda tá muito gostoso, o sol não saiu ainda Quer dizer, não saiu porque tá nublado, né? Mas tá uma delícia o dia e eu recomendo muito que vocês venham à feira Tá uma maravilha, produtos maravilhosos, vale muito a pena E quem gosta de dormir de manhã eu recomendo que um dia experimente o que é sentir o frescor da manhã com o ar puro, sem poluição É uma sensação que não tem como descrever, só sentindo Bom dia Olha o parque Aqui tem um lago, gente, olha só que lindo Antes tinha pedalinhos aqui, mas por alguma razão a prefeitura tirou Tinha até um bar lá, ó Dá pra ver ali onde tem um amarelinho, lá no meio tinha um bar bem bacana Que era uma delícia de ficar curtindo o lago Uma pena mesmo, que isso daí é turismo que se perde em Porto Alegre Mas faz parte do nosso processo, né, gente? Eu acho que cada comunidade tem o seu modo de operar e os seus representantes E a gente tem que aprender a conviver com isso e modificar na medida do possível E se a gente tem forças pra lutar, deve lutar por mudanças Mas esse aqui é um parque maravilhoso Onde ocorrem as lutas políticas, as reivindicações, as passeatas, os movimentos Eu vou mostrar do outro lado pra vocês também Gente, ao longo da José Bonifácio Percebe-se as bancas, né? Dá pra perceber ali que são as banquinhas de artesanato Eu tô em direção à feira Aqui começa a feira ecológica, gente Ó, a banquinha de entrada O pessoal colocou uma fita na volta pra poder criar um clima de cuidados, né? Ué, não quer aparecer, Roque? Ai, verdade! Ah, mas fazer o que faz parte, né? Aqui nossa monitora Temos várias monitoras na feira Aqui mais uma Bom dia! E aí, Mara? Aqui temos mais ferrantes Olha quanta coisa boa, gente Olha aqui as meninas que vendem produtos alternativos de beleza, higiene Brechós Isso aqui é maravilhoso, gente Isso aqui é um espaço que nós conquistamos Que já foi declarado como lei estadual de espaço cultural Que eu tô há 13 anos e eu amo Amo, 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 amo Então Olha aqui as bancas isoladas Pra poder criar um movimento de distância Mais uma das nossas monitoras E poder conscientizar, né? E poder conscientizar, né? Então é isso Eu acho que já deu aqui pra ter uma ideia A banca das massas Uma delícia, gente Eu não como farinha de trigo Mas ela faz umas massas lindésimas Eu vou até filmar ali Porque vale muito a pena Esse aqui é o Henrique, a Dilma Olha aqui que espetáculo Ah, ele já tá no morro Não, eu aqueciou, perdão Depois as passas de fio Também é só um copo e a farinha Gente, olha só que espetáculo Não tem Ravioli mix de legumes Não tem açúcar, não tem queijo Muito bom Ah, você tá com coisas veganas, Dilma? Faz tempo Tô filmando, tá? Posso? Essa é a Dilma das massas maravilhosas Olha que lindo E ela tá Sem ovos Tá Sem lactose Sem lactose Olha ela investindo em produto vegano Esse aqui é a torcelone E esse aqui ele é... Produto vegano, gente Que show Olha a feira, que delícia É o espaço que eu amo, né, gente? Que eu faço parte Que representa muito a minha vida Então Vamos aqui no esquilete Bom dia Bom dia Deixa eu filmar essas flores lindas Meninas minhas começaram a cair os farelinhos Tchoo 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 Deixa eu ver isso aqui, ó É, começa Não, mas eu não me importo Eu adoro Tá linda ainda Sim, eu até Essa daqui é a Sempre Viva, né? Qual que é a Sempre Viva? É aquela que você colocou umas no meio. Não, agora não esqueci de dizer qual do lado. Ah, esqueci teu nome. Lilian. Olha que lindo, gente. Os buquês que a Lilian faz. É um buquê de casamento. Meu Deus do céu, eu levei uma semana passada. É um mais lindo que o outro. Olha aqui. Olha, que amor. Imagina pra dar de presente pra alguém. Pra enfeitar tua casa. Maravilha, né? E ainda tem as pastinhas aqui. Os pestos. Olha aqui. Essa é a Sempre Viva, não é? Ah, viu, gente? Eu sabia. Nem tudo eu sou ignorante. Alguma coisa eu conheço. Eles têm um monte de mudas, ó. A banca do esquilete, da Lilian. E mais os temperinhos. Que tempero que você tem aqui, Lilian? Esse é o chá. Chá de que é esse? Esse é o cidreira. Cidreira, cidreira. Hortelã. Hortelã. Manjericão, alecrim e tomilho. Ai, que beleza. E aquele lá é manjericão, né? É manjericão. Essas flores aí. Isso. Esse eu tenho em casa. É lindo, né? O manjericão adoro. Viu, gente? Um monte de mudinhas. Então, quando vocês quiserem, aqui na Feira Ecológica do Bom Fim, com a Lilian e a esquilete. Essa banca é maravilhosa, gente. Cheia de amor e de carinho. Obrigada, Lilian. Tô fazendo um videozinho da feira. Ó, gente. Aqui é a banca dos Oliveira, meus parentes. É só brincadeira. Tá com os Oliveira também. Mas poderiam ser, né? Então, olha só quanta coisa boa. Gente, tem cabotiá. Eu vou levar uma cabotiá também. Olha que linda esta banca, gente. Olha quanta coisa. Esses aqui são meus mamões, que ninguém pega. Porque eu já separei. Isso aqui é batata roxa? Tá, então eu vou levar também. Olha só, gente. Quanta coisa boa. Gente, tô aqui na banca do pão, mas a minha amiga não quer aparecer, tá? Ali, a danada, escondida. Esse pão é maravilhoso. Gente, eu não como farinha de trigo, mas esse pão do Nelson e da Rejane... É, Rejane. E da Rejane, maravilhoso. Olha só, gente. Que delícia. Tem pão integral com linhaça, né, Rejane? E tem pão de milho, né? São os dois tipos, né? Dês tipos. Linhaça, integral e milho. Olha só, tem linhaça, tem integral e tem milho. Gente, não sei qual que é melhor. Eu compro de milho porque eu tenho um pouco de rejeição a glúten, né? Mas o pão deles é tão bom que eu até jantei ontem. Vou te mandar foto, Rejane, que é o prato lindo que eu fiz. Vou te mostrar. Então, gente, comprem na banca do Nelson aqui, que fica na feira ecológica. Olha a feirinha. Só pra identificar o espaço. Sábado de manhã, das 7 às 13. Venham. Gente, olha que mimo isso aqui. E olha que carinho. Esse daqui é a banca orgânica, os Pérola da Terra. Eles são de Antônio Prado, gente. Olha o certificado de orgânico. Eles são super amorosos. Eles colocam música pras plantas. Olha que lindo. lindinho. Que amor, gente. Ai, é tanta coisa bonita. Olha aqui. Suco. Vinagre. Olha o suco. Olha só. Olha que beleza. Nossos meninos, Guilherme e Matheus. Ai, que eu tô filmando a banca. Quem necessita? Não, na verdade, eu vou conversar depois com vocês. Porque eu tô fazendo ebook. E aí eu vou começar a entrevistar o pessoal da banca. Porque eu quero colocar as dicas de vocês no ebook. Dicas de bem viver? É dicas de bem viver o meu site, tá? Então vocês são as pessoas certas. E o ebook vai ser sobre dicas de bem viver. Então a feira vai ter, acho que metade do ebook vai ser da feira. Ou mais. Tá grito. Tô então filmando o que tem por enquanto. Sabe fazer um vídeo pra lançar, né? Na verdade, tô iniciando, né, amado? Mas já tem o meu público. E aí a gente juntos se ajuda, né? Perfeito. Esse é o Guilherme, o mais fin... Ah, mentira. Por que você faz isso sem vergonha? E eu gravando aqui pra pagar mico. Ó, gente, me faz pagar mico na internet. Que eu vou parar de comprar de vocês. Magoei, magoei. Olha que ridículo. Seu Matheus, confessa, porque tá no vídeo. Ó, gente, olha a cara dele, ó. Seu Matheus, quando é o Forlí. Matheus é aquele... Então o fino é o Matheus. E o grosso... Ah, tá me chamando em gordo. Gordo não. O cheinho, o maiorzinho. Ah, não. É o Guilherme, não é gordo. Viu? Se você não é fino, é gordo. É assim, gente. Pelo menos, dê uma moral pra mim. O mais forte, né? O mais forte. Isso, isso mesmo. Mas você nem me deixou falar como que é. Não me deixou molhar o bico, né? Pô, depois de fino, o que que vem? Só grosso? Ah, basicamente. Mas claro que não, Maria. Que eu não tinha outra discussão. Eu não queria chamar de magro. É. Então tá. E seus meninos queridos e simpáticos da feira, da Pérola da Terra, né? Isso. Uma banca cheia de amor, gente. Ah, eu quero saber o que que são aquelas bolinhas vermelhas nas plantinhas lá. Só enfeite. Só enfeite. Só enfeite. Só pra fazer pirula, né? Pra deixar todo mundo... Eu conheço, conheço essas figuras. Então tá. Sim, vale a intenção. Arte, né, gente? É arte. Então tá, queridos. Beijo. Sim. Boa. Enquanto ainda tem produto. Valeu. Valeu, tchau. Deixa eu botar mais produto. Tá, bota aí. Olha aqui, gente. Essa é a banca do Uli, da Cooperave, né, Uli? Só pra eu não errar os nomes aqui, ó. Isso. Cooperave. Cooperave. Banca 185. Olha os produtos, gente. Tudo a base de arroz. Então tem os pães, os biscoitos, os bolos. Tem essas bolinhas que eu não sei o nome, Uli. Cereal matinal. Cereal matinal. Tem as farinhas, gente. E essa farinha aqui acho que é integral, né? A farinha integral e a branca. E a branca. E aqui tem o arroz que é pra risoto, né? Isso. E temos o arroz integral, mais o arrozinho misturado. E tem o preto, o vermelho e o integral. E aqui só o vermelho. Tá, gente? É isso aí. Essa é a banca do Uli. Então tá. Tchau, Uli. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Essa é a banca do Paulinho. Oi, Paulinho. Tô fazendo um filminho. Tô fazendo um filme. Sim. Olha no meu... Olha aqui a banca. Que linda a banca do Paulinho Coloridésima. Oi, Paulinho. Fala. Oi. Olha onde. Lá em Viamão. Eu passo tarefas. Olhar meu Instagram. Lá tem... Me dá teu Instagram que eu vou te seguir e você me segue. Eu preciso de seguidores. Paulo Sérgio Ludwig. Paulo Sérgio Ludwig. Ludwig. L1DWG. Tá. Eu vou te seguir e aí você me segue também que eu preciso de seguidores. Tá bom, então. Tô pedindo, mendigando seguidores. Você sabe que eu tinha 62 porque eu nem sabia onde eu postava minhas coisas, né? Sempre. Não sei nem qual que é meu Instagram. Agora me pediram e eu não sabia. Mas agora eu comecei a aumentar meus seguidores. Tá bom, então. Eu vou fazer um e-book. Beleza. Então tá, querido. Bom trabalho. Beijo. Abraço. Beijo. Vou te filmar hoje se você falar bobagem. Olha aqui, ó. Tá no filme. Sério? Esse aqui é o Luiz. Meu amigo abusado. Que eu tenho que pedir. Com licença, Silvio Plei. Esquismo no ar, Silvio Plei. Tem diferença entre abusado e ousado. Olha só. Ouçam isso. É a sabedoria em pessoa. Qual que é a diferença, Luiz, entre abusado e ousado? O abusado é quando ele age sem que a outra pessoa dê a entender que ele pode, até onde ele pode ir. Ah, então a outra pessoa que dá a entender. Vocês entenderam. Vocês entenderam isso? Não, deixa eu virar câmera aqui. O cara que... Vocês entenderam aqui, ó. Fala aqui, ó. Não grava, não sei, cara. Tô gravando tudo. Vocês entenderam essa? Então quer dizer que eu dou a entender que ele pode ser abusado. Aí ele é ousado. A culpa é minha. A palavra abusado, muitas vezes, passa a ser até uma... Interessante. Porque quem não ousa, quem não ousa, não avança, não cresce. Concordo plenamente. Quem não ousa, não avança. Eu usei plantar mil pés de cabuteá, mas espero que dê certo. Viu só? E abusei do adubo, da quantidade de adubo. Adubo? Assim, cerco de gado. Ah, bom. Falei adubo. As pessoas vão pensar que tem velhão na fericológica. Ô, Jesus, explica isso direito. Não, quem não tá com conhecimento é tu. Adubo, ele pode ser químico. Ainda me faz pagar mico também na feira, é isso? É o meu vídeo. Não pode falar bobagem. Eu me xinga ainda, gente. Olha que atrevida. Adubo químico e adubo orgânico. Quando tu já sabe... Ai, que bom que você explicou. Porque as pessoas falam... Porque o problema é que quem usa veneno fala adubo, amore. Nem toda palavra tem o sentido que tu pensa que ela tem. Mas eu não penso nada, eu sou da feira. Eu tô dizendo que as pessoas pensam. Porque as pessoas ouvem adubo, elas pensam que é normal usar. Só que é adubo orgânico aqui, gente. Ah, sim. Tu tem que sempre botar... Você entende? Porque, infelizmente, quem usa veneno fala adubo. Você sabe disso. Porque no que eu sou abusado? Você viu que eu tenho que ficar... Não, deixa eu trocar. Ele é tão abusado que eu tenho que ficar corrigindo. Ele ainda me xinga como se eu fosse ignorante. Ó, vamos lá. Vamos ver. Ninguém tá entendendo. Esse é o Luiz. Ó, ninguém tá entendendo. Outra coisa que tem... A gente parece português de discutir, mas nós somos amigos, viu, gente? A palavra abusado. Quer ver outra coisa que eu uso? Olha a flor dele, pendurada. Se acha, ó. O que que parece? No capriço. Eu sou abusado no carinho com que eu faço com as plantas. Eu sei, é verdade, gente. Eu sou abusado no tempo que eu me disponho a fazer isso. Porque depois eu fico todo esgoalepado. Não, e é esgoalepado. Se eu pudesse mostrar o corpinho dele, eu ia mostrar como ele tá arrebentado de tanto trabalhar na roça, gente. Eu quero mostrar o corpinho. Olha aqui, ó. Tá até meio torto, ó, coitadinha. Parece um anzol. E eu que sou um anzol terapeuta, ainda não peguei no corpinho, mas... Desliga isso aí. Gente, falando do Luiz, olha a banca dele. Que loucura, gente. A banca mais colorida, mas... Não, mas olha só, gente. Eu tenho que dizer. É a banca mais linda e mais colorida, mas o cara é abusado. Olha o que que ele fez aqui. Gárgula é o nome que... Ô, Luiz, qual que é o nome dessa birosca aqui? Gárgula, gente. Gárgula, vê se eu posso com uma coisa dessa. Olha o nome. Olha a cara que ele fez. Que figura é essa, gente? Parece aquelas coisas sexta-feira, 13. Olha ali. Olha a criatividade. Ai, gente. Tinha que ser. Botou até trança no bicho. Não sei que nome que dá. Diz ele que é gárgula. Não sei. Vou conferir porque eu troco os nomes. E aí, minha irmã? Tudo bem? Como que é o nome da birosca aqui mesmo? É gárgula? São gárgulas protetoras por 2021. Gárgulas protetoras por 2021. Olha aqui, protetor. Mas você não pode sonhar com isso, tá? Porque isso aqui tá mais parecendo é com sexta-feira, 13. Essa música lá fofinha. Essa cara tá fofinha. Não, eu não achei feio. Mas olha essa cara. Se você não sonha de noite, tem um pesadelo. Diz ele que isso aqui é protetora. E eu sonho com isso. Mas nem uma gárgula... Não precisa ser protetora, né? Não deixa de ser, né? Nem uma gárgula é com carinha de anjo, não. Não é um querubim. É uma gárgula. Meu Deus, Júria. Vamos lá. Se você não tem medo, tem as gárgulas protetoras aqui na feira. Olha que lindo, gente. Aqui, ó. Olha a figura. Esse é o Luiz. Olha a banca. Que show. Olha só. Eles trazem a terra pra cidade. É um pedacinho da terra, né? Do campo aqui pra gente. Olha que lindo. Ai, gente. Vou ter que encerrar porque tenho aula agora. Ai, tem aqui. E aqui é a banca dos abacaxis, gente. Olha aqui, gente. Que lindo os abacaxis. Aqui é a banca. Qual é a banca aqui, gente? Cadê o nome? Cadê o nome da banca? Qual o número? Ah, o número é os 4 campos da vida. É a banca dos abacaxis, tá? Não tem perdida porque é a única banca de abacaxis que tem aqui na quadra 2 da Feira Ecológica do Bom Fim, na José Bonifácio. Olha que lindos os abacaxis, gente. Eu compro toda semana. São uma delícia. E eu vou levar agora. Então, é isso. Gente, pra encerrar aqui. Então, filmando ali, ó. A banca do rock. Já tinha filmado, né? E aqui é onde eu tinha filmado no início, que é o começo da feira. Aí, nós temos aqui a Nair, que é a nossa jornalista, monitora, explicando pra ela como é que se usa a máscara. E aqui temos os trabalhos artesanais, gente. Ó, ecobag, quem precisar de sacola ecológica. Olha ali. Quem não tem, né? Ou quer comprar umas novas. Tem um trabalho bacana aqui de artesanato. É isso, então. Encerrando, um bom dia. Vem uma feira ecológica do Bom Fim. Uma feira no horário.